E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife com a reina do mal Bom pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje, como vocês querem ver no título, vai ser um teste de armas Que armas pessoal? Temos que testar o lança-mísseis teleguiado Olha que animal que ele faz E a mina de proximidade, tá galera? A gente vai testar tudo com a polícia Eu tinha feito um vídeo, gravei testando com as pessoas Mas aí o que aconteceu foi que o áudio do vídeo estourou E aí eu vou precisar regravar ele, tá? E aí eu acabei perdendo muito dinheiro Então pelo menos a polícia eu economizo, matando a polícia, né? Vamos fazer um esqueminha muito irado aqui, ó Vamos armar armadilhas com a mina de proximidade, ok? Então eu vou colocar uma aqui, ó Coloco uma aqui, beleza? E vou colocar outra aqui, na entradinha aqui, assim, ó Beleza E aí já gastei minhas duas minas, agora vamos começar Ai, ai! O negócio explodiu pra mim mesmo Bom, beleza, já vai chamar a polícia Míssel teleguiado agora, vamos testar a eficácia, hein, ó Boa, garoto Você viu que o bagulho é bom, hein, mano? Se liga, ó Ó como funciona Eu vou pegar um bem no cantinho agora, ó Vem, vem Polícia vem Tchau, tchau, tchau Ó, tá 1.500 cada míssil A arma tá 66 mil, se eu não me engano E cada bomba de proximidade É... 900 e pouquinho É quase mil Ou um pouquinho menos de mil E, cara, a bomba de proximidade é muito legal, velho Vamos só esperar a polícia aqui Que não tá vindo A polícia tá com medo Será que eles... Deixa eu ficar mais pelo canto aqui, ó A nossa bomba tá por ali, né? Deixa eu colocar antes da primeira pessoa Pra gente ter uma visão melhor da... Como é que fala? Da bomba, né? Beleza A pistola pesada, ó A nossa bomba está ali, ó Tô vendo ela daqui, ó Eu só quero que a polícia chegue por aquele lado Tô dando um tiro pra chamar a atenção, pessoal Vem, vem Polícia vem Tá, tá, tá Vem, vem Polícia vem Ih, mas tem que ser aquela viatura... Isso, boa Ih, caralho Vocês vieram pelo caminho errado, seus malditos Puta, e outros vieram pelas costas Ah, o teste de arma não vai funcionar Aquela ali foi no lugar certo Boa, garoto Ainda bem, ó Vocês, vocês, amigos Muito obrigado, viu Vocês dois, ó Vocês salvaram o vídeo, rapaz Vamos dar os mísseis teleguiados aqui agora, ó Coloquei a mira, ó Quero jogar meio que em curva, ó Garoto Cadê? Vem Vem que a reina do mal está com tudo Ai, ai, ai Não tá com tudo, não Tá levando tiro até o cú, caralho Ai, ai Puta que pariu Tô levando muito tiro, mano Sai daqui, você Corre Vai, reina do mal Corre, Rudolf Corre, Rudolf Puta, Rudolf Vamos morrer já, velho Fudeu, mano Ai, 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 ai Sai daqui, polícia Sai 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 Puta, me fudi Morri Enfim, pessoal Teste de armas Para vocês verem a funcionalidade Então A mina De proximidade Funciona com a gente mesmo O míssel teleguiado É do caralho Ó, se liga Só se liga Só se liga, ó Deixa ele afastar Deixa ele afastar Eu quero que ele afaste Afasta isso Vai embora Vai embora Vai embora E agora, ó Pegou Puta que pariu Esse bagulho é muito irado Velho Nossa senhora Esse é louco demais Esse míssel, tá ligado Vai ser muito da hora Agora Vem com o buzzard Vem com o buzzard Para ver o que acontece, moleque Ha, ha Garoto Bom, pessoal Então é assim que a gente vai terminando Esse teste de armas Com a reina do mal A nossa minissérie Do final do ano Nossa reina E lembrando, pessoal Patifaria Coloquei a máscara de reina Para causarmos todos juntos Se você não viu o vídeo das roupas Veja aí Todo mundo de reina Para causar muito Por Los Santos Que isso Já tem outro helicóptero Já, gente Eles estão querendo Que eu teste a arma, pessoal A polícia está me ajudando A polícia está me ajudando Eu não preciso mirar Ai, que delícia Cara Ai, meu Deus Tá muito legal Tá muito legal, né Eita, beleza Vou morrer de novo Eu vou morrer de novo Mas vou morrer feliz Porque, mano Foi muito louco E é isso aí, pessoal Se você gostou do vídeo Não esqueça de acompanhar Deixa o seu joinha Eu sou favorito Muito obrigado Por terem assistido até aqui Um abraço do Paté Até a próxima E valeu